Olá, bem-vindo ao Learn WordPrice. Meu nome é Felipe Sintra e hoje a gente vai abordar gerenciamento de atualizações do WordPrice. Por que devemos atualizar o nosso site WordPrice? Então, a atualização do WordPrice e de softwares como um todo, elas focam em três pontos. Número 1, a correção de vulnerabilidades de segurança. Número 2, as correções de bugs. E número 3, a adição de novos recursos. Por isso, precisamos instalar consistentemente atualizações. Por que todos os sites precisam de correções de segurança? Além disso, os sites também se beneficiam das correções de bugs. Por que, assim, elas executam uma base de código mais estável? As atualizações do WordPrice vão ser divididas em três grupos. O núcleo do WordPrice, responsável pelo gerenciamento do nosso site. As atualizações de temas e as atualizações de plugins. Então, agora, iremos acessar um painel do WordPrice que está com atualizações disponíveis. E onde conseguimos achar essas atualizações? No canto superior esquerdo, temos este ícone na barra superior com uma numeração. Este ícone, ele sinaliza a quantidade de atualizações disponíveis nesse site. Além disso, no menu lateral esquerdo, temos as opções de atualizações como um todo. Nas versões recentes do WordPrice, quando temos uma atualização relacionada ao núcleo do WordPrice, iremos ter um banner de alerta como esse, como podemos ver aqui. Então, vamos clicar no ícone de atualizações no banner superior. E nessa página, temos uma descrição sobre as atualizações disponíveis. Então, temos a versão disponível para atualização do núcleo do WordPrice, atualização de plugins e atualização de temas. Além disso, podemos acessar as atualizações relacionadas a plugins no painel de plugins. Quando clicamos em plugins instalados, iremos acessar a página de listagem de plugins. Notem que o plugin específico, ele não está ativo, mas mesmo assim, nós temos uma notificação que temos uma atualização disponível. Já na parte de temas, as notificações de atualizações ficarão disponíveis no topo do card de cada tema disponível. Então, aqui nós temos uma atualização disponível para o 2019 e temos uma atualização disponível para o 2021. Voltando para o painel de atualizações, temos uma mensagem muito importante, que é Antes de atualizar, faça uma cópia de segurança dos seus arquivos e da base de dados do seu site. Essa mensagem é muito importante porque, para todos os tipos de atualizações, precisamos ter um backup do nosso site. Em outras palavras, faça uma cópia específica e mantém essas informações em um local seguro. Se você possui um backup do seu site, você pode restaurar o seu site para o estado anterior à atualização, funcionando assim como uma máquina do tempo, onde você volta o estado do seu site para o momento em que o backup foi realizado. Existem duas opções simples para realizar backup. A primeira delas é junto com sua hospedagem, então confira com o seu provedor se você possui backups agendados. A segunda opção, através de plugins, onde você consegue ter mais informações dentro da documentação do WordPress. Então, só lembrando, faça sempre um backup do seu site antes de executar qualquer atualização no seu site WordPress. Agora iremos executar uma atualização no núcleo do WordPress e ver quais são os passos necessários para isso. Nesse ponto, particularmente, irei considerar que eu já tenho um backup do meu site, então agora simplesmente eu vou executar essa atualização. Voltando para o painel do meu WordPress, eu tenho aqui a opção de atualizar para a versão 6.0.1. Vou clicar nessa opção. A atualização irá executar. Então, temos aqui uma mensagem com a versão atual do meu site e a quantidade de bugs que essa versão corrigiu. Outra opção é realizar a atualização de plugins dentro do painel de plugins. Então, para isso, iremos na página de plugins instalados. Então, na mensagem que irá nos notificar sobre a nova versão do plugin, eu irei clicar em atualizar agora. O importante para evitar problemas é não realizar nenhuma ação durante esse processo. Então, nesse momento, temos a confirmação da atualização do nosso plugin. Agora, vamos realizar a atualização de um tema específico. Então, iremos no painel de aparência. Navegando entre os temas disponíveis, eu irei atualizar o tema 2019. Irei clicar em atualizar agora. Esperar a atualização acontecer. Perfeito. Agora temos o nosso tema atualizado. Habilitando atualizações automáticas no WordPress. Nas versões recentes do WordPress, a atualização automática já está habilitada como padrão. Mas para saber onde habilitar esse recurso, iremos voltar ao nosso painel de administração, onde eu irei mostrar onde ativar este recurso. Voltando no painel de administração, não temos nenhuma atualização disponível. Mas podemos acessar o painel de atualizações logo abaixo de painel, no menu lateral esquerdo. E dentro do painel de atualizações, temos aqui uma notificação. Este site é automaticamente atualizado apenas nas versões de manutenção e segurança. Então, caso queiramos ativar este recurso, clicamos em ativar atualizações automáticas. Então, clicando neste item, agora sim, o nosso site está com atualizações automáticas para todas as versões do WordPress. Obrigado por ter assistido este treinamento até o final. Se você quiser assistir mais treinamentos como este, visite o site learn.wordprice.org. Meu nome é Felipe Sinter, obrigado e até o próximo treinamento. Tchau.